Mamãe Eu sei que um grande pecado Hoje pesa em sua consciência Papai, que hoje nos deixa Atendendo ao chamado de Deus Somente um trabalho na vida O fazia ausentar-se dos céus Se não amava meu pai, mamãe Não sei por que tanto chora Devia estar sorrindo, mamãe Não consigo entender a senhora Quantas e quantas vezes Diz que eis seu amante chegar E aquelas cenas de amor Que nem consigo falar Embora já não me ouça Papai, lhe peço perdão Se nunca contei-lhe a verdade Foi por medo da separação Se não amava meu pai, mamãe Não sei por que tanto chora Devia estar sorrindo, mamãe Não consigo entender a senhora Famílio tá Travo E atê-los Obrigado.